Sorri Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristônios e vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Quando o sol Perder a luz E sentires uma cruz Nos teus sombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Que és feliz Que és feliz Sorri Sorri Quando o sol Perder a luz Sorri E sentires uma cruz Quando o sol Irá supor Que és feliz Feliz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto